Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar por que a gente não teve um The Crew 3 anunciado nessa conferência da Ubisoft. Alguns motivos que eu já falei em outro vídeo, que é pandemia e nova geração, na verdade são os dois motivos juntos, pandemia e nova geração. Isso atrasou uma infinidade de jogos, uma infinidade de continuações de jogos, então eu acredito que isso possa ter paralisado um pouco a Ubisoft. Porém, eu acho que isso não foi o fator determinante, e o fator determinante da Ubisoft não lançar um The Crew 3, e eu acho que também vai demorar muito, talvez não muito, mas um pouco, é o sistema de temporadas. Como vocês perceberam, alguns jogos, principalmente jogos free to play, como COD Warzone, Fortnite, Rocket League e alguns outros, não vou lembrar de cabeça, mas são esses três, os três, adotaram um sistema de temporadas, que funciona assim, eles criam uma temporada, você tem vários prêmios, e se você compra o passe de temporada, você compra esse passe de temporada e você tem acesso aos outros prêmios, então você que não compra o passe, você tem acesso a alguns prêmios gratuitos, E se você compra o passe, você tem acesso a todos os prêmios, desde que você avance todos os estágios, e aí depende do jogo, tem jogo que é muito mais fácil, tem jogo que é muito mais difícil, Eu acho o The Crew 3 médio, por exemplo, Rocket League eu acho bem difícil, é bastante coisa, e isso tem sustentado alguns jogos, principalmente jogos free to play, por quê? Pra comprar esse passe de temporada, você, apesar de você conseguir esse dinheiro, ou esse, por exemplo, no Red Dead ou Ouro, ou no The Crew 3 Credits, Você consegue ali, não vem tudo, você não consegue recuperar tudo, então você precisa investir dinheiro, comprar com dinheiro, o dinheiro virtual, pra poder comprar os passes de temporada e poder receber todos os prêmios, e The Crew adotou isso, e isso tem sustentado o jogo, Eu lembro que no The Crew 1, pra quem não jogou The Crew 1, como funcionava? Tinha um jogo, você tinha algumas coisas pra comprar, pra comprar carros, algumas coisas, se você quisesse comprar, se você gastava dinheiro, mas não era necessário, E aí, a cada um ano e meio, ou dois anos, eu lembro que é alguma coisa assim, a cada um ano, eles renovavam o jogo, lançavam um update grande, E você tinha que comprar esse update, o primeiro foi The Crew Wild Runs, e o segundo foi o The Calling Out, alguma coisa assim, que era de polícia, Então você precisa comprar, como o The Crew 2, principalmente com a vinda da Live Summit, o jogo, ele ainda é muito vivo, o sistema de temporadas funciona melhor, A Ubisoft tem conseguido, que o pessoal gaste dinheiro do jogo, eu nunca comprei The Crew Credits em The Crew, nunca, nem no anterior, acho que no anterior pode ser que eu tenha comprado, Mas eu comprei as divisões, mas porque eu tinha o canal, mas nesse eu nunca ia comprar, e por causa das temporadas eu tenho que gastar meu dinheiro, Então isso pode sustentar o jogo por mais de um ou dois anos, então pra que lançar um novo jogo, se o The Crew 2 está funcionando bem? Então ao invés de anunciarem o The Crew 3, anunciarem uma nova temporada, e eu acredito que isso vai continuar aí, pelo menos até o ano que vem, Pelo menos até o ano que vem aí, com esse sistema de temporadas, até isso desgastar, mas é meio difícil desgastar, Porque uma coisa que a gente pode falar bem de The Crew 2, é que vem conteúdo direto, o sistema de temporadas sempre traz novo conteúdo, Eu lembro que The Crew 1, o conteúdo não era tão bom, então é provável que não haja necessidade de vir um The Crew 3, E tem uma outra coisa também que pesa, se vir um The Crew 3, de novo, pela terceira vez já vir um mapa dos Estados Unidos, Não que a gente não goste do mapa dos Estados Unidos, mas pô, a gente tá pagando praticamente pra jogar o mesmo jogo melhorado, Se a gente vê, é praticamente um novo FIFA ou um não Fórmula 1, se você pegar um The Crew 3 com o mesmo mapa, Diferente de Forza, o Horizon que sempre muda os mapas, a gente espera pelo menos um mapa novo, Então eu vejo, se vir um The Crew 3, vai vir de novo mapa dos Estados Unidos, só que melhorado, Então é mais provável que venha uma versão de The Crew 2 pra nova geração, Porque eu lembro que quando veio a expansão, The Crew 2, The Wilder Runs, O jogo veio com melhores definições, e de graça pra todo mundo, Porque o jogo foi lançado PS4, Xbox One, bem lá no início da geração, foi 2014, E aí eles lançaram, relançaram o jogo, retrabalharam todo o jogo, Então eu não duvido que pra nova geração, PS5 e Xbox Series XS, Venha um The Crew, eles relancem The Crew, assim como GTA V tem feito aí durante 3 gerações, Eles relancem The Crew melhorado, isso faz o público continuar jogando The Crew, E continuar investindo no sistema de temporadas, até o jogo se desgastar, Até o pessoal parar de comprar isso, mas não vejo assim, por que eles fazerem isso, Se você pensar, Rocket League é muito antigo, e ainda tá funcionando o sistema de temporadas, Mas Red Dead Redemption 2 só tá vivo, o online, por causa das temporadas, Então eu não vejo por que, por que a Ubisoft traria um The Crew 3 agora, ou tão cedo, né, Enquanto eles podem lucrar com o sistema de temporadas, com o jogo que eles já tem, E assim, o que eu não canso de ver em fora, é gente que começou agora a jogar The Crew 2, Quer dizer, o cara acabou de comprar o jogo, mesmo na promoção, mesmo num desconto, O jogo ainda vende, porque o jogo tá vivo, tá funcionando, tá trazendo conteúdo, Então a triste notícia é que The Crew 3, eu acho que vai demorar muito tempo ainda, né, Talvez esteja um intervalo aí de 6 anos, pelo menos, Então é por isso que a gente não viu The Crew 3 na E3, E por isso que eu acho que a gente não vai ver tão cedo, O jogo ainda tá funcionando e tá dando dinheiro, a Ubisoft vive do dinheiro, Ela traz jogos bons, né, diferente da EA, que, né, a EA às vezes... Mas a Ubisoft traz jogos bons, mas ela pensa no lucro, Enquanto o jogo dá lucro, ela tá feliz, e se ela estiver feliz, pra que vai fazer outro jogo? Então é isso, se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, Até a próxima, tchau!